Fala galera, eu sou o Marvel Boshorn e estamos aqui hoje para falar de Mengão, mas antes disso já deixa aquele like pesado aí e se inscreve no canal, beleza galera? Tenho apoio-se do canal aí também, quem puder ajudar já agradeço desde já. E hoje para falar aqui uma notícia boa sobre o Thiago Maia, que após quatro meses de ser submetido a uma cirurgia no joelho, ele já entrou em uma nova etapa de recuperação. O volante já iniciou o trabalho de recondicionamento físico, isso mesmo galera, já está na última fase aí com atividade no campo, já tendo também contato com bola e tudo mais. Ele segue acompanhado por fisioterapeutas do Flamengo durante esse processo. Abre aspas aí para o Thiago, para as palavras do Thiago Maia. O doutor Márcio Tanuri e todo o departamento médico do Flamengo estão me acompanhando muito bem. Acredito que estou evoluindo e esse trabalho de recondicionamento físico no campo é muito importante para começar a ganhar confiança novamente com a bola. Estou muito motivado em voltar ao meu melhor, disse aí Thiago Maia em entrevista ao Globo Esporte. Galera, será um reforço fundamental para o Mengão. Acredito que o Thiago Maia, caso volte, né? Lógico, depois da lesão, voltar ao antigo futebol que ele sempre apresentou no Mengão, para mim, ele será titular. Mas essa é só a minha opinião, galera. O que vocês acham da volta do Thiago Maia? Volta para ser titular ou para ser reserva? E a outra notícia é sobre o técnico português Rui Vitória. Ele que deu entrevista ao site Ruol, né? Falando sobre aquela questão do Flamengo ter feito uma consulta na época que o Jorge Jesus saiu, e acabou que o caso não foi para frente, pois o Flamengo contratou o Rogério Senni, como todos sabemos. Com a demissão do Jorge Jesus, o Flamengo precisou ir ao mercado em busca de um treinador. Foi neste momento que o nome do português Rui Vitória surgiu aí no clube. Na época, a torcida se animou com a possível chegar no treinador porque o português já seguiu o clube nas redes sociais. A nação invadiu o Instagram do Vitória, que comentou sobre essa situação ao portal UOL. Aí abre aspas para as palavras do Rui Vitória. Aumentou de fato bastante aquela vontade de saber o que estava acontecendo, de seguir e ficar atento ao Flamengo. Foi um caso ímpar em relação aos clubes. Uma manifestação rapidíssima de apreço que as pessoas tiveram comigo. Algo que gostei de sentir. Houve aquela vontade de descobrir o que acontece aqui. O Flamengo é acima de qualquer normalidade que estamos habituados. É uma grandiosidade. Cada vez mais enxergo o Brasil como uma possibilidade muito permanente, porque vivemos mais e mais do futebol brasileiro. Temos nossos treinadores portugueses lá, como um conhecimento cada vez mais aprofundado de jogadores e de equipe. Sinto isso como algo muito desafiante, porque essa é uma virtude dos portugueses. Gostamos desse desafio. O Brasil é o país do futebol em que as pessoas vivem para o futebol de uma forma apaixonadíssimo. Na minha convicção, é um país difícil para ser treinador, porque tudo aquilo que sabemos do passado recente, mas ao mesmo tempo, é uma ideia muito aliciante. Fecha aspas, aí estão as palavras do Rui Vitória, que para mim seria uma ótima opção para ser técnico do Flamengo. Eu já falei em outros vídeos que eu não traria nenhum técnico brasileiro, sim um europeu, pois o nível padrão, o nível tático dos caras é de outro patamar, galera. Mas essa é só a minha opinião. O Flamengo acabou escolhendo o Rogério Senne. Acredito por causa depois do que passou com o Domi, ficou ali um medo, né, de apostar em outro europeu. Mas o que vocês acham, galera? Estão gostando do trabalho do Senne? Ficariam com ele? Ou já trocariam para um treinador europeu? Comenta aí embaixo, beleza? Deixa o like, saudações no Brunegras e até a próxima.